O esporte está se sentindo confortável, ele não tem mais batata na frente do Norte. O Norte é só TV, os todos campeões. Especialmente porque subia das partidas, ele tem que aparecer mais. Ele tem para trás, só o equipamento de João Paulo, tem Corinthians e Católicos. Pronto outra vez aqui. Não, não sou bem, mãe. Sem pressa. Não passou pelo Diogo, o Norte não. O Norte não necessariamente resolve o Brasil no Série A. João Chino acha que conseguiu deixar tudo mais desorganizado.